Agora vamos conferir o primeiro Toma Bronca de hoje. Depois de anos esperando o tão sonhado asfalto, moradores da Vila Rosa aqui na capital foram contemplados com o projeto Minha Rua Asfaltada. Mas o que parecia um sonho está se tornando um pesadelo. Como é que eu posso entender isso aí se não tinha asfalto? A prefeitura fez o asfalto e o povo está sonhando com um pesadelo. O vídeo foi feito pelo Celso. Vamos ver, Celso. Aí, Edivaldo, a graça que a prefeitura faz aí. Dá uma força para nós aí, ó. Aqui no Vila Rosa. Eles foram mexer com a obra tem... Vai fazer um mês, está tudo parado, tudo bagunçado aí, ó. Interditou a rua. Aí, está toda bagunçada. Olha lá, descendo para baixo aqui, ó. Estourou a água dos outros, está tudo bagunçado. Olha lá, onde que era para asfaltar estava bom. Agora não mais. Não passa carro, não passa gente, não passa ninguém mais, ó. Dá uma força para nós aí, Edivaldo. Tá bom. Obrigado.